Alô meus parceiros da Clínica Paralmássia, Wesley Silva Falei na TV, anunciando jornais, falei de nós dois nas redes sociais E a gente brigou e não tem volta mais, aquele nosso amor já foi, ficou pra trás Sai da minha vida, não me ligue mais, vê se me esquece, eu não volto atrás O nosso amor já era, e o nosso amor já era E aqui você espera de uma traição, você machucou meu pobre coração Sai da minha vida, sai da minha vida Falei na TV, anunciando jornais, falei de nós dois nas redes sociais E a gente brigou e não tem volta mais, aquele nosso amor já foi, ficou pra trás Sai da minha vida, não me ligue mais, vê se me esquece, eu não volto atrás O nosso amor já era, e o nosso amor já era E aqui você espera de uma traição, você machucou meu pobre coração Sai da minha vida Sai da minha vida Sai da minha vida Obrigado.